Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Continuando a nossa série de Diálogos Improváveis, eu trago para vocês hoje uma conversa, obviamente imaginária, e devo confessar um tanto quanto provocativa. Entre duas pessoas que, apesar de terem sido contemporâneas em um breve período da vida de ambas, e apesar de terem vivido na mesma cidade, nunca conversaram. A primeira delas é o escritor Monteiro Lobato, que nasceu em 1882, morreu em 1948 e viveu por vários períodos da vida dele na cidade de São Paulo. A outra pessoa é a escritora Carolina Maria de Jesus, que nasceu em 1914, morreu em 1977 e viveu na cidade de São Paulo. Como seria uma conversa entre essas duas pessoas, entre Monteiro Lobato e Carolina Maria de Jesus? É isso que a gente vai imaginar. Todas as falas do Monteiro Lobato nessa conversa foram retiradas daquele famoso artigo que ele escreveu sobre a exposição da Anitta Malfatti, chamado Paranóia ou Mistificação, que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo em 1917. E tudo o que a Carolina Maria de Jesus disse nessa conversa foi retirado do livro dela, Quarto de Despejo, que foi publicado em 1960. Então vamos começar o nosso jogo imaginativo. Pensem numa festa literária, como a festa literária de Paraty, por exemplo, ou tantas outras que existem espalhadas pelo país. Um evento que dura vários dias, com diversos estandes para a venda de livros, auditórios onde acontecem debates, rodas de conversa, leituras de livros, enfim. Milhares e milhares de pessoas visitando esse evento. E a autora homenageada dessa festa literária é justamente Carolina Maria de Jesus. Então, trechos do livro dela são lidos, debates sobre a relação da arte com a realidade social, enfim. Tudo isso faz esse evento uma coisa extremamente efervescente. E aí, o evento que vai marcar o encerramento da festa literária, e que vai acontecer no principal auditório do espaço onde a festa está acontecendo, é um debate justamente entre a autora convidada, Carolina Maria de Jesus, e um escritor e crítico, artístico e literário muito conhecido, Monteiro Lobato. Então o auditório está cheio, plateia lotada, várias pessoas curiosas para ver como é que vai ser esse debate, no palco, estão sentados, frente a frente, Monteiro Lobato, Carolina Maria de Jesus, e entre eles, um mediador. O mediador, então, começa falando. Durante essa semana, nós tivemos vários debates a respeito da relação da arte com a literatura, das dinâmicas dos movimentos artísticos, os diversos tipos de literatura, o que é válido, o que é legítimo, o que não é. Então eu queria começar esse debate perguntando para vocês dois. Aonde mora a arte? O Monteiro Lobato já se apressa para ser o primeiro a responder. E ele diz, há duas espécies de artistas. Uma, composta dos que veem normalmente as coisas, e em consequência disso, fazem arte pura. Guardando os eternos ritmos da vida e adotando para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. Fica aquele silêncio no auditório, Monteiro Lobato sente um certo orgulho das próprias palavras, o mediador vira-se para Carolina Maria de Jesus, e ela diz, às vezes, eu ligo o rádio e danço com as crianças. Hoje, comprei marmelada para eles. Assim que dei um pedaço a cada um, percebi que eles me dirigiam um olhar terno. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer. Começa um burburinho na plateia, as pessoas começam a comentar, e o Monteiro Lobato, então, começa a ficar meio aflito, e aí ele fala quase como que para impedir que a Carolina Maria de Jesus continuasse falando. E aí ele diz, todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e equilíbrio, na forma ou na cor, decorrem do que chamamos sentir. Começa-se a ouvir na plateia alguns ensaios de vaia e tal, a situação começa a ficar um pouco tensa, e o mediador, sem saber muito o que fazer, resolve então emendar uma pergunta, aproveitando isso que o senhor disse, o que é então esse sentir? Aí o Monteiro Lobato diz, Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, através da porta comum dos cinco sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir, senão um gato. Aí Carolina Maria de Jesus olha para o Monteiro Lobato, olha para o mediador e diz, hoje eu deixei o leito às cinco horas. Os pardais já estão iniciando a sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas, reina amizade e igualdade. O mundo das aves devem ser melhor do que dos favelados, que deitam e não dormem, porque deitam-se sem comer. A plateia começa a ficar mais efusiva, alguns aplausos começam a acontecer, o burburinho aumenta, o Monteiro Lobato começa a ficar vermelho, não sabe se de raiva ou se de vergonha, enfim. O mediador cada vez mais aflito e a Carolina Maria de Jesus serena. O mediador então resolve para tentar acalmar a plateia, mudar de assunto e vira-se para o Monteiro Lobato e diz o senhor quis, antes desse encontro, conhecer e ler o livro da Carolina Maria de Jesus. O que o senhor achou do livro? Aí o Monteiro Lobato disse essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida para má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Entretanto, seduzida pelas teorias do que se chama arte moderna, ela põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Algumas vaias começam a acontecer de forma mais alta, o mediador fica aflitíssimo, a Carolina Maria de Jesus olha para o Monteiro Lobato e diz Há de existir alguém que lendo o que eu escrevo dirá isso é mentira mas as misérias são reais. Eu sabia que ia angariar inimigos porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Aí os aplausos se tornam cada vez mais efusivos, a plateia está começando a entrar numa espécie de delírio, o Monteiro Lobato então está cada vez mais nervoso e aí ele diz O verdadeiro amigo de um artista não é aquele que o entontece de louvores e sim o que lhe dá uma opinião sincera embora dura e lhe traduz sem reservas o que todos pensam dele por detrás. a Carolina Maria de Jesus diz Duro é o pão que nós comemos Dura é a cama que dormimos Dura é a vida do favelado Aí a plateia entra em delírio absoluto aplausos aplausos ninguém mais o mediador coitado já não sabe mais o que fazer e o Monteiro Lobato então fala mais alto ainda Há de irritar-lhe os ouvidos como descortês impertinência esta voz sincera que vem quebrar a harmonia de um couro de lisonjas As vaias aumentam e a Carolina Maria de Jesus então diz Tenho apenas dois anos de grupo escolar Mas procurei formar o meu caráter Suporto as contingências da vida Resoluta Eu não consegui armazenar para viver Resolvi armazenar paciência Nunca feri ninguém Tenho muito senso Não gosto de discutir Prefiro escrever Todos os dias eu escrevo Sento no quintal e escrevo Aí a situação foge de controle A plateia está num delírio absoluto Aplausos Os assovios A Carolina Maria de Jesus é ovacionado O nome dela começa a ser gritado O Monteiro Lobato cada vez mais nervoso O coitado do mediador já não sabe o que fazer Resolve terminar o debate O Monteiro Lobato sai pelo fundo do palco A Carolina Maria de Jesus desce E vai caminhando entre as pessoas da plateia É isso Eu sei que essa conversa foi um pouco tendenciosa mas mas eu acho que foi interessante fazê-la dessa maneira em virtude do que representa cada um desses dois textos desses autores na história da arte e da literatura brasileira Espero que vocês tenham gostado Peço mais uma vez a todas e todos para curtirem o vídeo comentarem se inscreverem no canal visitarem o blog enfim ajudarem a gente cada vez mais a fortalecer o nosso trabalho e essa reflexão importante sobre arte e literatura Certo? A gente está cada dia mais se esforçando para ser criativo e para tentar trazer um trabalho de qualidade para vocês Certo? A nossa dica literária dessa semana é o livro Invenção de Orfeu do poeta Jorge de Lima esse que vocês estão vendo aqui esse livro que foi publicado em 1952 é um livro que na verdade é um único poema que se chama Invenção de Orfeu nesse poema o Jorge de Lima mistura versos com métrica fixa rimados com versos livres versos brancos e ele faz o que ele vai chamar de uma epopeia brasileira misturando uma característica que é marcante na obra dele que é uma certa uma certa exaltação de um sentimento católico mas ao mesmo tempo ele mistura elementos oníricos surreais com elementos da cultura afro fazendo o que vai se chamar de uma epopeia brasileira então vale a pena ler Invenção de Orfeu de Jorge de Lima é isso espero que tenham gostado e na semana que vem a gente continua a nossa série de diálogos improváveis e vamos ver se a conversa da semana que vem vai ser amistosa como foi a primeira ou se vai ser mais tensa como foi essa segunda depende do que a gente conseguir inventar certo? valeu gente até semana que vem tchau tchau